É o novo vídeo agora, né? É o novo vídeo. E aí, galera, e aí? Seguindo aqui pro ensaio aqui da banda. Que banda? Que banda, mano? Banda ainda tá sem nome. Só não é o seu corpo. Já é o T-Banda. É, provavelmente não. Já é o T-Banda. Dá pra pensar de botar isso aí, Arnaldo. Eu tô localizando. Se daqui pra a capa da letra não tiver nome, pra chupetar, você quer já é o T-Banda. Já é o T-Banda, velho. Já é o T-Banda, velho. O T-Banda é complicado, né, velho? Já é o T-Banda. Caraca, velho. Aí eu não vou tocar, não. Vai direto, vai direto, vai direto. Vou que é direto, vou que é direto. Eu tô esquecendo o carro, ó. Bota a razinha aqui, não. Direito aqui, direita. Entrando na contramão. A cana do Lisboa não chegou, a cana do céu, falou. Ficou até bonito na cana do. Você tá falando, é só papo do caramba ali, né? Olha papo ali ali. Resultado, sucesso feio. Ei, agora... Mateus, que tá com teclado hoje. Marx é o amigo que tem a cabeça, parece uma caixa d'água. Eu? Ah, Mateus. Cadê Jalos? Acabou a chila água, não. Não, é Jalos. Foi eu. Mateus, caixa d'água.